A presente aula tratará de uma breve discussão sobre circuitos elétricos em corrente contínua e corrente alternada. Porém, por ser este o primeiro vídeo do canal, vale a pena uma breve apresentação. Meu nome é Odemário, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em engenharia elétrica pela Unicamp. Criei esse canal com o objetivo de ofertar cursos para estudantes de nível técnico e de nível de graduação, bem como para profissionais. Os três primeiros cursos que serão ofertados neste canal tratarão de fundamento de circuitos elétricos em corrente contínua, que é o curso que se inicia, e depois teremos corrente alternada na sua versão monofásica e corrente alternada na sua versão trifásica. O motivo pelo qual escolher estes três conteúdos para serem os três primeiros conteúdos do canal é que já sou coautor de um livro intitulado Teoria e Análise de Circuitos Elétricos para Cursos Técnicos e Tecnológicos, que fiz em parceria com o professor Irênio, do Instituto Federal da Bahia. Inclusive, se você tem interesse em adquirir o livro, basta clicar no link que coloquei na descrição deste vídeo. Vamos à nossa aula! Vamos iniciar nossa discussão sobre corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA. Basicamente, o que faremos neste vídeo é responder à questão que foi ofertada. Quais são as diferenças entre estes tipos de corrente? Vamos começar pela corrente contínua, por ser mais simples. E antes mesmo de discutirmos corrente contínua, vamos para a definição do que é corrente elétrica. Diz-se que é a corrente elétrica quando há movimento ordenado de portadores de carga. Aqui significa os portadores de carga positivos. Se há movimento ordenado para a direita esquerda ou para a esquerda, significa dizer que há corrente elétrica. No caso desse movimento de portadores de carga ser aleatório, ou seja, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, em todas as direções, sem nenhum tipo de preponderância do movimento, diz-se que não há corrente elétrica. No caso desses portadores de carga ficarem parados, diz-se que a corrente elétrica é nula. Entendido o que é corrente elétrica, a gente pode passar para a discussão sobre corrente contínua. Conto aqui com o círculo da ilustração de um cilindro que tem uma certa quantidade de portadores de carga positivos. Preciso fazer uma definição, que é para que sentido a corrente elétrica, que vai ser sempre indicada pela letra I, é positiva e que sentido ela é negativa. A definição é aleatória, posso fazer conforme eu desejo. Segui a intuição e coloquei o sentido para a direita como sendo o sentido positivo da corrente e para a esquerda como o sentido negativo da corrente. Significa dizer que se esses portadores de carga se deslocarem preponderantemente, de forma ordenada, para a direita, eu tenho uma corrente positiva. Se eles se deslocarem para a esquerda, eu tenho uma corrente negativa. Vamos imaginar que eles se desloquem para a direita. Significa dizer que eu vou ter uma corrente elétrica positiva. Mais do que isso, se eles se deslocarem com velocidade constante, diz-se que a corrente elétrica é constante. E isso pode ser visto aqui através desse primeiro gráfico. Nesse gráfico há, no eixo das abscissas, o tempo indicado em segundos e a corrente elétrica indicado em amperes. A escala numérica que coloquei foi aleatória apenas simplesmente porque algumas pessoas se sentem desconfortáveis e veem gráficos sem números. Porém, a gente vai ver que isso não faz a menor diferença na nossa discussão. Voltando ao assunto, conforme eu disse, se a velocidade de deslocamento desses portadores de carga positiva é constante, então a corrente elétrica é constante. Mas vamos supor que eles se desloquem para a direita, mas sem velocidade constante. Tente imaginar que eles aumentam a velocidade e diminuem a velocidade, ainda que se mantenham se deslocando exclusivamente para a direita. Isso a gente pode imaginar como sendo uma via no qual alguns veículos, que são os portadores de carga, se deslocam numa única mão, porém com velocidade hora maior, hora menor. Nesse caso, a corrente é sempre positiva, pois sempre se deslocam para a direita, mas não é constante. É o caso desse segundo gráfico. Daqui a gente já consegue tirar a definição do que é corrente contínua. Diz-se que é corrente contínua o fluxo de portadores de carga positiva em um único sentido. Vou pegar um outro exemplo. Eu tenho aqui uma figura muito similar à anterior. Mais uma vez, sentido positivo da corrente indicado para a direita e o sentido negativo indicado para a esquerda. Porém, nesse caso particular, vamos considerar que esses portadores de carga positiva se deslocam para a esquerda de forma ordenada. Significa dizer que a corrente será negativa. Se esse deslocamento se der de forma constante, a corrente será negativa e constante. É o indicado nesse gráfico. Se o deslocamento se der para a esquerda, mas com velocidade variável, porém sempre para a esquerda, diz-se que a corrente é negativa com valor variável. Esse caso também é um indicador de corrente contínua, pois o deslocamento se dá exclusivamente para a esquerda em ambos os casos. Volto a lembrar, a definição de corrente contínua é que o deslocamento dos portadores de carga se dá exclusivamente no único sentido. Vou pegar um caso ainda mais atípico, que é esse aqui. Nesse caso, mais uma vez é representado o sentido da corrente. Nesse caso, tem uma corrente que é sempre positiva, porém, ela tem uma forma de onda que é bem diferente. Significa dizer que a corrente hora é nula, hora vai aumentando o seu valor, atinge um valor máximo, volta a diminuir a velocidade até se anular. Significa dizer que os portadores de carga se deslocam para a direita, pois são sempre valores positivos. Aumentam a sua velocidade. Num certo instante, eles param. É o instante que é nesse instante especificamente mostrado no gráfico. E depois volta a aumentar a sua velocidade, atingindo o valor máximo, diminuindo e parando. Segundo a nossa definição de corrente contínua, isso aqui também é uma corrente contínua. Afinal de contas, eles se deslocam exclusivamente num sentido, portanto, é corrente contínua. Tratado sobre o que é corrente contínua, ou entendido sobre o que é corrente contínua, vamos para o segundo caso, que é a corrente alternada. Conto aqui com a ilustração similar. Vejam que eu tenho um gráfico indicando agora os valores de corrente. Eles são ora positivos, ora negativos. Ora positivos, ora negativos. Significa dizer que durante um certo período de tempo, os portadores de carga se deslocam para a direita e, posteriormente, param e começam a se deslocar para a esquerda, que é esse instante. Daqui fica claro o motivo pelo qual se chama CA, corrente alternada, porque eles alternam o sentido de deslocamento, ou seja, os portadores de carga alteram o sentido de deslocamento. Aqui eu tenho indicação de três pontinhos para indicar o seguinte, que esse gráfico continua de forma indefinida. É uma característica da corrente alternada que a forma de onda seja repetida o tempo inteiro, ou de forma, ou por muito tempo, pelo menos, por muito tempo. Aqui é um caso particular, que é o caso mais tratado na literatura. Eu mostrei anteriormente um gráfico de corrente alternada com uma forma de onda triangular. Porém, você estará habituado, ou já está habituado, ou ficará habituado, a tratar do caso alternado senoidal como sendo mais comum. Senoidal é o caso particular de corrente alternada, no qual a equação que rege o comportamento dos portadores de carga, ou a equação que rege o comportamento da forma de onda de corrente elétrica, é dada por uma senoide. Tenho aqui um valor máximo, que é o valor máximo que a senoide atinge. Tenho aqui 2 e máximo vezes seno de 2πf, f é a frequência com que a senoide se repete, e aqui o tempo. É essa forma de onda que nós trataremos com mais frequência no nosso curso de circuitos elétricos em corrente alternada. Porém, como o curso presente que se inicia é em corrente contínua, vamos dar ênfase primeiramente a ela. No devido momento, voltaremos à corrente alternada, tratando com mais detalhes. É isso que eu tenho para a aula de hoje. Até breve!